Eu tenho Jesus! Ele riso! Eu estou tentando gravar Agora eu me gosto do vídeo Como você está? Você está parecendo? Para! Tudo bem? Você pode explicar todo o vídeo Porque você está muito, muito, muito Está gravando Está muito sem vir para o canal, né? Bom galera, faz um tempo não provisa Porque eu estou examinada Só isso E eu tenho muita preguiça de levantar A maioria do tempo que eu faço E jogar Então, hoje a gente vai fazer um vídeo Contando com o violino Com o nosso violino É um desafio de música de novo Só que a Lana vai me aprender a usar o violino É, porque é bem complicado Vocês me derem tocando violino é tipo um desafio Na verdade é isso aqui? Lembra que não deixe Verdade Bom galera, é isso aqui O desafio vai ser bem complicado Só vocês vão ver Depois que a gente vai falar O que que é, né? Entendeu? Mas... Antes de começar a se inscrever no canal Que eu compartilhe o vídeo Com seus amigos Deixe seu like Para nos ajudar bastante aqui Então vamos! Galera, primeiramente eu vou ensinar Como pegar uma... Não, não, não vai ensinar nada disso É ensinar a música É só isso Ah, tá bom Você não está entendendo nada mas... Tipo... Eu vou mostrar para ela E eu vou tipo tocar Uma... Eu tenho que falar o nome da música? Não, não precisa Tá bom Jesus Não faz isso senão é muito complicado Mas você sabe lembrar... Para mim eu sei só pegar assim E a Lara fala que é de outro jeito É Fala, mostra como que é Eu nem sei É tipo assim ó Você pega assim, você pega tipo assim Coloca a ponta do dedo aqui É tipo... Não sei Não sei quanto Jesus Tá Vai Thumb your tail Não sei nem sei falar Peraí vai Aí você coloca... Ela vai me ensinar uma música bem estranha Só um pedaço da música É E vamos ver como eu me saio Aí você coloca aqui, peraí Eu vou... Peraí... Ó... Você... Eu vou tocar um pedaço da música Posso? Pode Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pode Exato Essa parte Poxa Porque eu já não entendi nada Tá Então agora vai me mostrar aqui Eu vou... Deixa eu mostrar aí É isso Eu sei que você mostrou Vai, vai Aí você coloca... Você sabe como é que é a coisa? Expliquei Deixa eu esqueci Meu Deus Jesus Não, você sempre começa desse lado assim Vai, mas não tem graça Por que você tá rindo? Você é meio que... Peraí, peraí Vai Mas Jesus Meu Deus Cara, gente Vou mostrar... Peraí, vai Vai Peraí 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 Ó Não dá, gente Não dá Você fez essa parte aqui, ó Entendeu? É... Você tem que colocar o seu dedo aqui Tipo... Meu Deus Sabe quando o cérebro fala Ai, tem muita luz, gente O que que é isso? É a luz ali É a luz natural Ai, que freio Nossa, cara Olha a minha cara, Jesus Tá Tá, 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 tá E o cérebro vai fazer assim O que que eu sou fazendo na minha vida, vai? Peraí Você tem que tocar assim Não, eu vou tentar Eu vou tentar do meu jeito Tá, vai Já no pé direito, né? Ela vai pra cima Tipo... Olha o que aconteceu com meu dedo Meu Deus Eu tô com medo que ela quebra hoje meu violino Você... Tá, para Não, é porque ela já tentou mentir Esse só não para, quieto Então... É porque você tá muito pretinha Nó, gente Ai Você tá muito pretinho Eu tô brincando Vai Meu Jesus O que que é isso? Eu tô tentando... A pessoa não me gosta do vídeo Como você tá gostando? Fica, fica aqui Fica aqui Fica aqui Mais na frente Assim? Fica mais na frente só É Não, esse vídeo tá um desastre Só sei que é um desafio de música E... Espero que vocês tenham gostado Gente, depois a gente vai fazer uma react No nosso primeiro vídeo No nosso primeiro vídeo Mas que tô ligado, né? Eu tô tipo tentando aqui aparecer no vídeo Mas eu tô conseguindo Vai pra frente Vem pra cá, assim Assim? Ai, beleza Senta aqui Mas eu sou muito pequena Vem só mais pra frente Assim? Ah, agora... Esse vídeo tá um desastre Tá, vai Fiz que eu não existo Quebrou meus ouvidos Vai Tá, você vai tentar fazer... Não... Ah, já sei Tenta reproduzir uma música da Moandra Só um pedacinho Só um pedacinho Vamos ver se ela consegue Pera aí Como é que é mesmo a música? Tata tan 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 tanan Chocada Pera aí, peraíperei Eu não me lembro a música Não! Eu vou rodar essa parte Eu quero É tipo Titan, hoje não? Você vai quebrar meu negócio? Desculpa, é muito grande esse negócio Você tem que... É a mesma coisa que o Titanic, entendeu? Não, não, é você Gente, vocês sabiam que O violino, essa parte aqui Ela é feita com rabo de cavalo Ele tem 120 anos Teoria Não é teoria porque isso é um saber Se ela quiser fazer um vídeo sobre violino Ela faz, eu só não sei Eu não sei muito sobre violino Mas é só você pesquisar Pesquisa na internet, mas o canal Tá me dando medo Tudo vai ficar terrorizado Pesquisa na internet Ai, Daniela, o que tá com isso? Pera, vai Toca, toca sim, menina Não é assim não Eu não sei Vamos voltar pro design que é melhor Eu quero saber, essa música é linda Linda, linda, linda Vai Será que vai dar copiar, alright? O que é isso? Não sei o que é isso Vou precisar depois Tá E aí se for o direito autoral A gente tá na foda O que? Você entendeu Eu entendi Não, pera Mas eu não tô vendo Aparecendo o vídeo Jesus Você é louca Vai Dá, dá Eu sou muito ruim, Laura Eu quero o que você aprenda do Titanic Mas essa garota aqui não quer aprender Por que você falou Titanic? Não sei Titanic é um bom bonito, eu acho Quem viram o Titanic Coloca lá nos comentários Pra a gente saber Porque eu nunca vi o Titanic Ah, eu acho que eu já filmo o Titanic Mas foi na casa da minha avó Você já viu Ah, você já Saber ter Não Fato sobre a gente Só isso E um fato sobre o Ogné É aquilo lá Vem pra você Vem pra você Vem pra você Ah, vai Que que é isso? Vou voltar no meu caminho Eu vou ser meio demente Ah, saca o seu Vem pra frente Mas eu sou pequena Aparece pra ele Nem meu violino Eu quero que apareça Para Para, para Senão nunca vai pra você Porque eu sou tão clara Agora Tô aparecendo que Sou fantasma O Senhor Jesus veio aqui Mas Não, mas é verdade Porque Não, tá aparecendo a luz de Jesus Tá vendo Ó Eu então Eu vou aparecer só o som Agora também Que legal Vai, mostre Mostre pra mim Na verdade Mostra Ah, meu Me mostra Ah Tá, me mostra Me mostra a nota Pra me lembrar de novo Porque eu não lembro Ó, pra mim Pra mim Esse aqui Esse aqui é o Mi Peraí Assim Esse aqui é o Mi Quando a gente aperta Eu nem lembro Ah, sim Mi, Fá Não, peraí Ah, não Mi, Fá Esse aqui é o Mi Eu acho Não, é o Fá Que aperta Peraí Eu não lembro Mas, peraí Mi, Fá Não, ok Esse é o Sol Eu acho Esse é o Sol Sem apertar Esse é o Ré Esse é o Mi Não, esse é o Lá Esse é o Mi Ou é o Fá Ah, não lembro Mi, eu acho que é isso Que é a corda do Mi Mi E quando a gente aperta Aqui é o Si É o Si Não, esse aqui é o Si Aqui é o Fá A gente não tá na presidência É só pra você aprender uma música Tá bom? Não é pra aprender uma música É pra fazer um desafio Que a gente tenta conseguir Fazer o máximo da gente Não sei por que eu tô assim Não sei Tá, vai É que eu não quero espirrar Não lembro da música Ela usou Filho Chega, chega, chega Chega, chega E quem diria Ela era aprendendo violão? Ela já falou sobre Nos fatos, não é? Mas quem diria Porque isso Eu nem sabia Que no futuro Ela teria um violão Violino Pra aprender Ih, ela tava tocando No teclado Chega, chega Chega, chega Não precisa dar detalhes Tá bom? Você não tá aparecendo No vídeo Tá muito... Tá Eu sou um fantasma Peraí É que eu tenho que aparecer Ah, eu não consigo aparecer Tá apareceu Porque tá tão claro Vem pra cá então Vai, vai Ok, vai Vem, vamos Vamos aqui Agora Agora o negócio Tá tocando tudo É minha cabeça Que tá muito grande Porque eu tenho a cabeça Chega Agora você tem que chegar pra lá Eu vou fechar a porta Peraí Ó, gente Então é tipo assim A música Eu vou ficar aqui sozinha Não vai Tá, vou ficar aqui Agora sim Olha, eu fazendo balé Tá bom Chega Ó, gente É assim Tá pra calcular o seu corpo? Nossa, que maldade Tá Ah, agora ficou melhor Isso Fica paretinho Ó, gente Mas é assim, né Vocês sabem Ó, não sei Não é pra fazer a música inteira Lembra? Só fazer essa parte Que é o comecinho mesmo As bobeiras Dá Pronto, chega Não, não Eu não sei Eu não sei se dá copyright Ai, gente Eu tô com medo Eu nem sei o que que é isso Mas vai Eu perguntei pro inscrito Eu perguntei pro inscrito Ele falou que Direito a autoriais Mas o que que dá Autoriais É, autorais Mas eu não entendi o que que é Então, Diogo Me ajude aí Eu não sei O que que é Diogo? É o último inscrito Que falou que é copyright Ah Olá Por que que Isso é Como fala? Eu tô ficando com Dez cabeças nesse vídeo Para, chega Tem que tocar bem Você tem que tocar Suzação Quebrando os ouvidos Descrito Tô brincando Agora é linda Eu não sou boa Não, peraí O que que é isso? O que que tá acontecendo com mim? Tava muito bom Que você tava sentada ali Ué Nossa Eu fiz uma Eu não tava bom Vamos colocar o título Só de besteira E não é possível A gente não fez nada Porque a gente não tava tendo ideia É porque eu não Não, na verdade Não tá tendo ideia É porque eu tive essa ideia Só que eu achei que seria bom Mas só teve desastre nesse vídeo Que eu não entendi nada O que que aconteceu Tá caindo, tá caindo Ela tá tão triste De eu estragar o violão O violão Toma Gente, a gente vai deixando o vídeo aqui É Do vídeo Peraí, deixa eu me concentrar aqui Porque eu tô Gente, na quarentena A gente tá ficando louco Eu não tô mais Eu já tô aguentando mais Tô calou Tô passando mal Deixa eu falar Mulher, você sempre me interrompe Vai Aí galera A gente tá ficando louco Porque a gente na quarentena Para fazer essa cara Só porque eu tô falando Deixa eu limpar É chato a conversa da Laura Mas a gente vai deixando o vídeo Para vocês aqui Peraí Vamos deixando o vídeo Por aqui Porque tá ficando muito longo Mas eu espero que tenham gostado do vídeo E deixe seu like Para fortalecer o nosso canal E gente E compartilhe o vídeo Com seus amigos Para chamar mais amigos Para se inscrever aqui no canal E fala para ele Se inscrever nesse canal Que ele é bom demais Entendeu? Talvez Ninguém sabe Pode ser que é chato Pode ser que é ruim Pode ser que é bom Pode ser que é melhor Pode ser que é Horrível Pior que é horrível Não, não Vamos confiar a nossa fé Assim, levantando Então Espero que você tenha gostado Compartilhe o vídeo Com seus amigos Deixa o seu like E o que mais? Ah, aperte o sininho de noite Vai que eu tô falando Não, não, não Eu não falei nem o vídeo Eu não falei nada disso E também nos sigam no Instagram Mundo Estelar É, gente Underline Oficial É só isso, gente Aí a gente vai fazer A música de despedida Só um pedaço Gente, mas se a gente não tiver A gente não tá tendo criatividade Por causa da quarentena Tá bom? Então eu vou fazer aqui Pera aí Porque a gente Eu tinha tantas 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 Aventuras lá fora Mas, meu Deus Aventuras? É, não É porque eu esqueci Como que fala Vai Tá Gente, vou aqui Eu vou até apertar o botãozinho aqui Tchau, galera